detalhe aqui, a palavra autoridade, ela tem um sentido no Novo Testamento, da delegação de Deus para o ser humano, a autoridade não passa a ser nossa, mas ela é do nome de Jesus que habita em nós e que está conosco, e a palavra dinamis, a palavra poder, significa capacidade, eu sei que você já ouviu pregação dizendo, não, a palavra dinamis, é da onde vem a dinamite, é a explosão, recebe agora o poder, e eu tenho que cortar o seu barato e dizer, não, não é essa tradução, porque a dinamite, a pólvora foi descoberta pelos chineses, acho que no século 13 ou 14, mais de mil anos depois de Cristo, e a dinamite veio um pouco mais para frente, porque ela precisava de pólvora para ser feita, então quando o Lucas e o Paulo e o João ou o Pedro escreviam dinamis, na cabeça deles não estava um artefato explosivo que não existia, isso se chama anacronismo, é quando eu pego uma palavra que tem um sentido lá atrás e quando eu interpreto hoje, eu dou para ela o sentido que tem hoje, isso é muito perigoso, perigoso porque Pedro por exemplo, ficou com Simão o curtidor na casa dele por alguns dias, e lá o verbo ficar é porque ele dormia e ficou hospedado na casa do Simão o curtidor, agora eu posso dizer que eles tinham uma relação homoafetiva hoje, porque ficar hoje pode significar uma relação amorosa, mas eu não posso traduzir aquele termo de mais de dois mil anos atrás com o sentido da palavra que tem hoje, então essa coisa de que dinamis é explosão, não existe irmão, isso veio mais de mil anos depois de Cristo, então naquela época era uma capacidade, Jesus estava capacitando os seus discípulos a fazerem as coisas que ele fazia, e sabe por que aparece cura duas vezes, porque a primeira vez que aparece a palavra cura, é o verbo terapêutico, da onde vem a nossa palavra terapia, terapia é o ato do tratamento, quem aqui está em terapia, qualquer que seja, você está em um processo de cura, de cuidado, o terapêutico é o processo de levar alguém a um restabelecimento da sua saúde e do seu bem estar, então o que Jesus está dizendo é que esses caras tinham uma capacidade dada por Cristo, de cuidar de gente, de exercer o terapêutico, de cuidar, de amar e de caminhar com ela até que ela fique boa, e a segunda palavra, o segundo verbo que aparece quando ele fala de curar os enfermos, é o verbo yaomai, que significa cura, cura mesmo, aí é aquele negócio, puff, o negócio do cara foi curado, é isso aí, mas também tem a proclamação, que eles pregavam, eles curavam e pregavam, é o que é isso? é a proclamação, é o que Jesus também fazia quando ele falava do seu reino e do seu evangelho, então essas pessoas, essa comunidade nascente a partir dos discípulos, era um grupo de gente que falava as coisas que Jesus falava, que cuidava de pessoas como ele cuidava e que também promovia milagres como ele promovia, isso é um dom de Deus para a igreja, isso é um dom